E aí pessoal do canal tudo bem com vocês notícia boa justiça determina a suspensão de mais um imposto sobre a energia solar um imposto estadual que é o ICMS chega aí na casa dos 17% foi determinada aí a suspensão em cima da TUSD o que seria essa TUSD Tarsísio seria aí a tarifa de utilização do sistema de distribuição essa TUSD já é cobrada aí dos usuários de energia solar e o governo queria colocar mais 17% em cima dessa tarifa foi entrado com ação e foi suspenso vou te falar todos os detalhes já já mas antes eu te peço se inscreve no canal ativa o Sininho aí ó as notificações para receber e participar do salvo com a galera tá com o like no vídeo taca 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 o like para receber aí aulas gratuitas e informações importantes também quero alertar aí aos nossos membros que ainda dá tempo esse aqui vai ser o item do sorteio dos membros a gente já tinha comentado mas eu vou deixar aqui mais claro para você você que é membro e você que não é dá tempo você que é membro 10 meses de fidelidade vai participar no final do ano do sorteio de nosso inversorzinho da EPEV e p500 com caixinha com manual é o inversorzinho aqui que a gente sempre utiliza no canal vai para os nossos amigos membros que tiverem com no mínimo mais dez meses de assinatura no membro então se você não é seu membro ainda se inscrevendo agora neste mês você garante ficando aí até o final do ano você garanta a participação no sorteio do inversor da EPEV beleza não perde não ajuda o canal como eu digo aqui com picolé 799 é o troco que você joga ali a moedinha dentro do carro e vai participar aí ajuda o canal e participa aí podendo ganhar um inversorzinho para reforçar seu sistema solar fazer um sistema de iluminação paralelo aí até 400 real isso aqui ó watts real muito bom então você que não é mesmo se inscreve participa do sorteio e veja pessoal era energia para ser estimulada energia limpa renovável e a gente fica sofrendo esses ataques com impostos e mais impostos então agora eu vou te passar notícia completa sobre essa vitória na justiça vejam pessoal vamos ver agora de forma resumida essa notícia sobre a grande vitória que todos os usuários da energia solar tiveram com essa decisão judicial digo todos porque uma decisão judicial tomada em um estado da federação ela serve aí como precedente em várias ações para que a gente possa ir conseguindo suspensão de impostos e tarifas abusivas que tentam colocar em cima da nossa energia solar por e renovável vamos ver aqui de forma resumida para os amigos ficarem cientes órgão especial do tribunal de justiça do mato grosso decidiu por unanimidade ou seja todos os desembargadores decidiram em sessão realizada nessa quinta-feira 10 de fevereiro da fim a cobrança do ICMS que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços feito sobre a energia solar do estado vejam só o órgão tomou a decisão após julgar uma ação direta de inconstitucionalidade feita pelo deputado estadual faz ao calil do PV Partido Verde a ação foi empetrada após o governador Maurício Mendes quando isso o partido aqui vem vetar um projeto de lei do deputado que visava isentar a cobrança do imposto sobre a TUSD que essa tarifa que eu acabei de falar tarifa de utilização do sistema de distribuição dos consumidores que utilizaram energia solar até 2027 deputado propôs aí a isenção até 2027 o governador vetou entraram com ação na justiça e a justiça deu grande causa veja só o projeto de faz ao havia sido aprovado no final de maio do ano passado na Assembleia Legislativa do mato grosso e foi vetado pelo governador sob a alegação de que a legislação dele a lei que ele tinha colocado para isentar era inconstitucional com o parecer lá da Procuradoria Geral do Estado e atualmente lá é cobrado 17% de imposto estadual ICMS sobre essa tarifa TUSD da energia solar e agora com essa decisão judicial está suspensa os amigos da energia solar de lá não vão mais pagar o ICMS em cima da TUSD e como eu disse é uma decisão com precedente que serve como precedente para que nós possamos buscar nossos direitos em outros estados e conseguir a suspensão desse tipo de imposto abusivo nossa energia solar limpa e renovável para ser estimulada não para ficar metendo a mão cobrando mais impostos e desestimulando a gente a se livrar aí tanto da concessionária de ficar preso aí as crises hídricas e tudo mais quanto ajudar o sistema se o sistema eles pedem para a gente economizar e até dão bônus como é que ficam aprovando impostos e impostos e tributando mais e deixando tudo mais caro ou seja temos uma grande vitória aí vinda da caneta da justiça provocada aí por alguns legisladores e que sirva de exemplo para que outros representantes de outros estados não aceitem mais essa tributação que os estados aí estão fazendo os governadores em cima da energia solar prejudicando a todos os usuários beleza mais informação aqui no canal aulas gratuitas também sempre deixamos aí uma lista completa completa no material aí para você montar seu off-grid grande abraço vamos lá chegou 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 meu povo vai ser salvo para a galera toda para os amigos aí do canal já tá com saudade de você e o dia que fica sem salve já fica sem graça gosto de falar com os amigos do canal que não é simplesmente você é um amigo do nosso canal seu Deus e todo mundo que quer montar o sisteminha e tem informação de verdade e ajuda a montar beleza vamos ver quem foi os caba ligeiro fez primeiro agora que chegaram e garantiram já seu salvo vamos 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 quem é quem é quem é oi nossa amiga Marcos Pereira de Porto Alegre Rio Grande do Sul garantiu o seu salvo chegou primeirão tá aqui do canaçal cadê cadê a bichinha vai até pegar meu sal tá aqui do canaçal garantiu seu sal que acaba bom quem mais quem mais olha um salvo especial aí nosso amigo Joaquim Ferreira lá de Betim Minas Gerais já mostrou seu sistema aqui pessoal manda o vídeo do sistema vamos aqui ajudar os amigos mostrando o sisteminha que vocês montaram beleza não esquece tô esperando aí o vídeo dos amigos mostrando aí o sistema beleza como o amigo Júnior Campos Joaquim Ferreira nosso amiga Eval Reis e tudo mais vamos para os amigos mandarem nosso amigo Joaquim Ferreira pediu o seu salvo aí perto em Minas Gerais e disse a recado especial Tarcísio eu quero que manda um salvo especial a minha querida amada esposa Dona Aurineide grande abraça Dona Aurineide esposa aí do nosso amigo inscrito no canal membro do canal Joaquim Ferreira também ele disse manda um salve 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 para os meus filhos Sara Priscila e Bruno grande salve a todos vocês filhos aí do nosso grande amigo Joaquim Ferreira grande abraço tem mais tem mais tem mais nosso amigo José Geraldo de Vargas do Sul também disse eu quero meu salve tá aqui o salve cadê ele tá caindo o salve nosso amigo amigo José William de São Paulo capital também tá sendo quer meu salve salve garantido caba bom quem mais tem mais nosso amigo aí de São Mateus no Espírito Santo assim eu quero meu salve ganhou o salve quem mais quem mais para finalizar aqui nosso amigo Edson Camilo de Souza de Santa Cruz no Rio de Janeiro também pediu salve e ganhou salve grande abraço até o próximo oi 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 oi